Olá, nosso insight de hoje vai sobre horário. Sim, como é que você lida com horário? Você é um cara pontual? Você chega a tempo de fazer as coisas? Eu pergunto pelo seguinte, porque, pô, você é baterista. Quer dizer, na verdade todo músico, mas principalmente os bateristas que lidam com o tempo, eu penso que devam ter o senso de tempo e o beat bem resolvidos. Agora, falando sério, o que que acontece? Se você tem um trabalho que o horário é 9 horas da noite, você tem que estar lá pronto e montado às 9 horas da noite. Então, eu penso que você vai chegar lá às 7 horas. Por quê? Porque você pode ter algum caminho, você pode errar o caminho, o GPS pode te mandar para outro lugar porque acontece, você pode chegar num lugar onde não tem acesso para você subir com o seu equipamento, ou que você tenha um acesso complicado via escada e etc. Porque, bom, bateria é bastante coisa, né? E você tem que ter o tempo de montar, de repente afinar a tua bateria do local que você vai tocar, passar o som e para quando chegar o horário que seja 9 horas, você tem que estar pronto às 9 horas para dar a primeira nota. Digo isso também porque, bom, eu lembro dos meus tempos, quando eu morei nos Estados Unidos, você tinha um ensaio às 9 horas, era a primeira nota às 9 horas. Isso significava que você já tinha que estar lá, já tinha que estar montado, estar com tudo pronto para estar lá às 9 horas. E outra coisa, não é respeitoso para ninguém você chegar atrasado. Eu sei que coisas acontecem, que eventos acontecem, pneu fúria e etc., mas para isso você tem que ter um telefone. Eu lembro de uma vez que eu fui, que eu contratei um músico para um trabalho conosco, que ele tinha que chegar no horário X e no horário X eu liguei para ele, ele não tinha chegado ainda. Ele, ah, estou na parada de ônibus esperando o ônibus. Nossa, deu a vontade de matar o sujeito, você não tem noção. Porque, primeiro, se ele visse que ia atrasar, ele tinha que dar um toque, falar, ah, desculpa, está difícil o ônibus, está difícil chegar, talvez eu atrase. Não, não avisou. Tinha que tomar uma providência, tomar um Uber, tomar um táxi e se virar para estar lá antes do horário, para no horário começar. Moral da história, a gente conseguiu mandar um rode, resgatar esse cidadão, ouvimos um bocado do contratante, porque ele era peça importante no evento que a gente estava tocando e posso te dizer que é uma pessoa que eu não pretendo tocar com ele nunca mais na minha vida, não vou recomendar para trabalho nunca mais na minha vida. E esse tipo de coisa, esse tipo de conversa, corre. Quem conhece, conhece. Então, assim, o que eu posso recomendar para você, o grande insight é chegue antes da hora, faça como todos nós mineiros, não perca o trem. Então, assim, eu prefiro muito mais esperar o horário no aeroporto, ou seja, na rodoviária, ou no local de partida, ou no local do show, do que chegar em cima da hora e ter que fazer tudo esbaforido. Então, faça isso, chegue antes da hora, qualquer coisa, leve um livro para você ler lá durante a passagem de som, leve a sua muda de roupa para você se trocar lá, para você não ter que ir para casa se trocar, enfim. Para você chegar lá e ficar pronto, e nem que você passe o resto do seu tempo lá esperando, é mais tranquilo porque você garante o trabalho para todo mundo. E outras pessoas que não têm nada a ver, não vão precisar tomar bronca por tua causa, tá bom? Então, chegue no horário, quer dizer, chegar no horário, quer dizer, chegar meia hora antes do horário, tá bom? Obrigado, até o nosso próximo Insight.